27 graus. É, e nos próximos dias a previsão é de frio mais intenso no período da manhã. A chefe do Instituto Nacional de Meteorologia deu detalhes para a nossa equipe de reportagem. Confira. Pode ter recorde aí ao longo desse período, né, do mês de junho, julho. Ainda pode ter uma massa de ar mais intensa e declinar mais ainda essa temperatura. Então, essa massa de ar frio foi a primeira que chegou aqui para a nossa região. É mais frequente agora no mês de junho e julho, com a chegada do inverno, né, que ainda estamos no outono. Então, a chegada do inverno, às vezes, chega uma massa um pouco mais intensa e declina a temperatura ainda mais. Sim, podemos ter ainda ao longo desse período um novo recorde. Para quem vai curtir o feriado, vai viajar, tem que se preocupar também com essa baixa umidade, com a temperatura, a baixa temperatura? Sim, quem vai viajar, né, se proteger, levar os agasalhos, né, porque as temperaturas pela manhã, principalmente quem vai ali para o sul, sudoeste, sudeste do estado, a região centro-sul aqui do estado, ela é mais fria, né, então está mais fria. Mesmo a região ali ao norte, São Miguel do Araguaia, a madrugada ela está mais friazinha, né, chegando a 16 graus, né, quem vai para a região mais aberta, 15 graus, então a região também, mais ao norte, está sentindo esse friozinho pela manhã.